Fala galera, estou aqui com a tabaque da Dani, a tabaque compacto tradicional com couro de bode. A Dani é daqui do DF mesmo, encomendou a tabaque dela, está pronto. Aqui com a pirografia do Zoxê, de Xangu, boca de 27cm, a boca padrão que a gente faz da tabaque compacto. E bora lá! E bora lá! E bora lá! E bora lá! Valeu! Valeu!